E aí, pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que você tá? Vamos resolver esse probleminha aqui de lógica. Bem tranquilo, tá? É interpretativo. Meu avô tem quatro filhos. Cada filho também tem quatro filhos. Quantos filhos eu tenho? Minto, pessoal, não é isso não, desculpa. É quantos primos eu tenho? Viajei aqui, mas eu vou aproveitar aqui. Um incêndio, né? Bom, quantos primos eu tenho? Perdão. E aí, vou repetir. Meu avô tem quatro filhos. Cada filho também tem quatro filhos. Quantos primos eu tenho? Agora sim, agora tá legal. É porque eu tô com escassez aqui de folha, então eu não poderia nem ter mais folha pra escrever novamente. É o problema, né? Não tô no Rio de Janeiro. Tô aqui improvisando pra trazer conteúdo pra vocês. Espero que vocês gostem e desculpem por essa falha. Bom, vamos lá. Eu quero saber qual foi a sua resposta, tá bom? Deixa um comentário pra mim aí. E agora vamos começar a fazer. Então, aqui tá o avô. E o avô tem quatro filhos, né? Filho um. Filho dois. Filho três. Filho quatro, né? E é o seguinte, né? A pessoa que fala, ó, meu avô tem quatro filhos. Bom, o pai dele é um desses, né? Digamos que o pai dele seja esse aqui, né? Então, esse cara aqui também tem quatro filhos, né? Um sou eu, né? Um sou eu aqui. E aqui vai ter mais três filhos que não vão ser primos. Aí vão ser meus irmãos, né? Eu aqui e meus três irmãos. Esse aqui é tio, tio e tio, né? Aí sim, tem quatro filhos, quatro filhos, quatro filhos. Esses camaradas aqui é que vão ser os meus primos, tá vendo? Portanto, quatro, oito, doze. Doze é a nossa resposta. Tranquilão, pessoal? Isso foi de boa pra você? Ou você tem dificuldade nesse tipo de problema pra fazer a interpretação? Deixa um comentário pra mim que eu vou adorar ler, tá? Se você gostou, deixa a tua curtida. Verifica se você tá inscrito no canal. Se não tiver, inscreva-se. Valeu, pessoal.